Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não corte esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Mas meu bem, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não corte esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não corte esse fogo em mim Sei que será um estouro se você gostar em mim Mas meu bem, eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não corte esse fogo em mim É você quem te faz ser assim É você quem me faz ser assim Obrigado.